Abertura nos chama! É o que sobrou né, enfrentar esses caras, eles são até fracos, talvez eu consiga levantá-los né, talvez, ter mais velocidade, armadura, isso conta, vamos tentar ganhar. Um pouco que eu já vi aqui eu vou ter que atravessar rápido né. A bruxa aqui. 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 É isso que vai acontecer ó. A bruxa aqui. A bruxa aqui. Meu irmão canhão sniper. Algo no viver. Sabe ar назвar emTV! A bruxa aqui que foram as mortes! A bruxa aqui. Bruxa aqui. Bruxa aqui. Rolочь aqui. Siga-se! 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 Krookie! Glorioso destruição! Siga-se! 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 Canhão do Inferno já era, né? Consegui derrubá-los. Siga-se! 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 Atenção! 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 Não, a perda! Nagarothi, como você diz! A perda espera! O Espírito do Mercilessor! Atenção! 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 O Espírito do Mercilessor! Os Elves do Mercilessor! Atenção! Atenção! Minha blade vai morrer! O Espírito do Mercilessor! Para cá, gente! O Espírito do Mercilessor! Atenção! Atenção! Ellos, nós! A morte vem! Os Espíritos do Mercilessor! Slash, kill Eager for battle Dark riders My blade hungers Corsairs No mercy Terror and death Slaughter them The merciless My king I must know death Die Do everything The god won Eager for battle Orders understood Following orders Death hang With rage Druki forward Speak Speak dark deeds Ruination Dealers in death Death hang Dario We are ready At once Advancing Cold blooded killers Dark shards Carnage awaits Battle ready Orders understood For the king For the king Druki Cara, já mandei vocês fazerem isso Vem pra cá Battle calls Ah, esse aqui Tá trabalhando Entendido É feito Por seu comando Vem 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 O que Vencemos A gente A gente Venceu eles Que maravilha hein Bom resultado Né Enscreva-os! 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 Olá, Beastmaster! Enscreva-os! 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 Que vitória! Enscreva-os! Fangas e talons! Enscreva-os! Cara, você precisa andar um pouco mais rápido! Enscreva-os! 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 Eu não ouço nada! Eu estou de volta, Príncipe. Carvalho! Eu estou de volta, Príncipe. Os negros... O que eu preciso aqui? Não tenho nenhuma organização aqui para fazer deles. Não, espera aí. É porque eu vou pegar essa unidade aqui. É isso mesmo. Não, eu não quero pegar nenhum deles. Eu vou pegar essa unidade aqui em cinco turnos. Acho que eu vou pegar esse calafrio, essa hidra de guerra e essa unidade. Então essa hidra... Eu não sou um poupete. Já bem que você sabe que você não é um... Uma marionete, né? Jardim! Eu não sou um poupete. 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 Calma, demônio! É esse baratório. Né? Eu não sou um poupete. E aí, eu vou ver se eu pego. Ataca, morte e... Por K. Ataca seus esércitos, nós lutamos! Desenvolvindo. Desenvolvindo. Tirante do Nagaroth. Desenvolvindo. Desenvolvindo, Sarkar! Desenvolvindo. 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 Serenvolvindo. Desenvolvindo. 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 Ataca guarnição até para eu ver o que tem de guarnição. E atacou, mas e aí? Morreu? Não morreu? Faracaçuga, graças a espada de carne, isso ainda aconteceu não. Mas vamos ter um pouco de calma com o Malus, o que a gente vai fazer agora é o ataque da região de Teótica. E com a Hydra... Ainda está adequada, porque estou com pouca disposição para isso, um fracasso, né? Eu tenho controle. Cara, eu trouxe o exército mais rápido que eu trouxe, ou pude, né? Se eu for atacado aqui, já era, cara. Se eu for atacado aqui, é o fim mesmo de qualquer chance de defender a cidade. Aumentar um pouco a produção de dinheiro. Aumentar um pouco a produção de dinheiro. Aumentar um pouco a produção de dinheiro. Molto a家! Mata esse! Ainda bem que eu consegui matar esse cara e subir pro nível 21! O que é que eu tenho? Quatro turnos, né? Fih, são neutros. Tem isso que é o lado bom, né? E aqui... Ah, moleque, ali tem uma guarnição monstro. Ali ninguém me ataca não. Ah, moleque! De onde saiu tanto homem-vaca? Alguém pode me dizer? De onde saiu tanto homem-vaca? Alguém pode me dizer? Não, não. De onde saiu tanto homem-vaca? Não, não. É isso que tá me matando aí. A unidade sem experiência. Agora com um... Cara, olha só. Eles trouxeram muitos monstros. Pra enfrentar um exército forte como esse não foi inteligente, mas vamos lutar mesmo assim. E vamos ter que lutar uma ravina. Mas eles já estão aqui, se estivessem lá. Cara, que monstros de apoio eles trouxeram? Acho que é esse aqui, ó. Não, são estogontes. Esses. Esse é o Croc K. Olha quanto monstro. Por sorte eu tenho uma Hydra. A Guarda Negra. Então vamos... Escureja! Lei desse lag? Cão de marido! 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 O que é isso? Esse monstro é que tem que matar. Que que é isso, moleque? Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Que que é isso? Maravilhense aqui, virale-se! Sonidoромrela! Então scholars Cebola! É irmão, o cara comeu aqui, olha só que maneiro. Ué, já? Eles correram sem nem lutar. As quotas devem ser feitas. Foi uma batalha muito rápida, eu não entendi muito a tática deles, mas eles fugiram assim que atacaram. Essas largatixas gigantes, acho que deve também ser a questão da influência do general, que deve ter influenciado bastante, que eu botei vários traits de medo nele. Pensei que esses monstros iam me dar mais dor de cabeça ou não? Toda que nem vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Cara, que idiotice foi isso. Glória! Eu não sou um pôpeto. Acontece, guerreiros! Entendi nada. Isso é uma luta. A morte é um pôrguer. Mostra seu metal. A morte é um pôrguer. A morte é um pôrguer. A morte é um pôrguer. Bíblia, Márcio! Encontre os horórios! Acontece! Os cavaleiros negros formam uma vanguarda que eu posso atacar a qualquer momento. Os cavaleiros negros formam uma vanguarda que eu posso atacar a qualquer momento. O que você está se acolando? A batalha! Os cavaleiros! O que você está se acolando? Apenas para a morte! Entendido? A morte! O que você está entendido? O que você está entendido? Os cavaleiros são escolhidos! Por sua commande! No merda! Acolh! Death hang! Onde está o filho? Acostou? Vamos! Dark shots! Vox! 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 Summonar o poder! Prontos! E aonde você vê este? Da onde você vê este? Faça eles morrer Destrói! Beastmaster! Overwhelm! Morda-os! Vamos matá-lo aqui E aqui ó, mate-o aqui Morda-os! Sacrifice-los! O que está acontecendo? Minions voando-os! Morte-os! Morte-os! Levei eles embora Ninguém vocêれる Morte-os! Kida-os! Melhor fin de por M.A.R.A.R. Tchau, mestre! Os termos chegam! TES! Top dog! Tchau, mestre! Bom resultado né? Vamos subir essa ordem pública aqui que é o essencial. Deixa eu ver aqui. Vamos subir um pouco essa ordem pública. Consegui manter isso aqui. Nagaron, de qualquer momento vai querer propor uma fusão, mas pra mim não tem interesse nisso não. A campanha que está mais se alongando, cara. Novamente. Esses caras estão me perseguindo, maluco. Também estão cheios de monstros. Eu não estou com... Fala uma agulha pra pegar esses monstros não, mano. Eu vou perder aquela África negra naquela batalha. Eu vou perder aquela África negra naquela batalha. O grande Hotec está sob cerco, né? Nós estamos prontos para eles. É um exército considerável do caos, né? Ferocious! Vem, minions! Vem, minions! Vem, com esses dois exércitos combinados eu consigo derrotar, mas é isso que eu vou fazer. E eu vou te dizer, ainda bem que eu tenho essas unidades aqui que vão me ajudar bastante, galera. Então é isso aí. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui! E aí